Só você pra dar a minha vida direção Um tom ator me fez voltar a ver A luz estrela do deserto milhão Farol no mar, dá-me certeza Que te amo a Deus e eu vim de fora Quanta loucura, tentando voltar a vida Agora me lembro que eu nem perdido O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? O que é que eu faço pra você me perdoar? Eu sou de ginásio, colégio, escola pública em São Paulo Eu estudava na praça no Colégio Rússica Ficava na Liberdade E eu tive uma professora que foi muito importante, eu conto muito essa história, até no meu último dever-te aí, conto a história da Dona Helena Melinda, que foi a nossa querida professora de biologia no colégio. E até hoje a gente presta homenagens à nossa classe, 40 anos depois, todo mês tem encontros, vão para uma feijoada, tem uma pizza, e ela é ídola da turma, hoje já com 170 e poucos anos de idade. Na época ela era uma mulher alternativa, usava um cabelo assim, tipo o Simone, ela tinha as namoradas dela, era totalmente diferente, uma mulher alternativa, e ela se identificava muito comigo, a gente tinha uma identificação muito grande. E essa mulher foi responsável por eu me tornar um amante da biologia, eu só tirava 10 de biologia. A única matéria que eu aprendi no colégio, porque era a escola pública que eu estava muito abandonada nessa época, em São Paulo, e esse colégio estava de acadência, em plena Baixada do Bicélio lá, que hoje é conhecido como a Colíndia. E eu tive muito prazer, mas não tinha um contínuo de problema social já dentro da escola. Mas essa professora me tocou, devido a ela eu amarei na biologia, devido a ela eu fiz uma música, que eu vim gravando em 1980, que eu lancei para o festival, e se tornou no hino ambientalista. Através disso também eu me engajei nessa causa ambiental, fundei um estipulho de plano da água, a gente montou uma escolinha. E hoje, já na maturidade, que eu estou perto dos 60 anos, já salvou o todo. E eu vivo assim, muito perto da minha vida, que é a música, que é a arquitetura, que é a grande paixão minha, que eu fiz arquitetura no país, portanto, com esse nome, e a biologia que a gente cultiva através do Instituto Pernata Água, que é a área, que é o Barra do Jacuí, que é o Bahia, a gente faz trabalho social e ambiental. Plantamos já mais de 40 mil árvores, trabalhamos atualmente com o Instituto Pernata Social, com a Fundação Pernata Social, fazendo trabalho de agricultura, urbânica, enfim. Então, em vez de tomar um grande parque nacional, no Norte de Salvador. Então, eu vou contar, em homenagem a vocês aí, aos professores, porque são muitas professoras, casais de uma barra, eu tenho uma menina de professora também, caduí de uma barra em São Paulo, professora de educação física e exatividade, e até passando uma coisa, ela já não se passa. Então, ela teve que, já enfrentou todo o tipo de emprego nessa sala de aula, com homenagem aos professores, que marcam profita muito a vida da gente, que são fundamentais, não só, que é a nossa formação, que é o meu claro, que é o meu filho da minha cidade, que é a minha família também, então, eu vou contar para o meu caro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A água é que nasce na fonte A serena do mundo e que abre um profundo brotão A água que faz inocente, viaja e desabra A dor e o antigo temão Águas escuras dos rios Que levam a fertilidade ao seu pão Águas que ganham aldeias E matam a sede da pontuação Águas que caem das pés Mudando as cascadas Volto de trovão E depois toque tranquilas No leito dos vagos No leito dos vagos A água que faz inocente, viaja e desabra 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 E depois toque tranquilas A água que faz inocente, viaja e desabra A água que faz inocente, viaja e desabra Aplausos 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 O Senhor me envolveu Te abraçava de verdade O Senhor me envolveu Te abraçava de verdade Coisas do amor Coisas da cidade acerteram O fogo das paixões Embate a mão O rei de azul do rio Te enxerteram O Senhor me envolveu Te abraçava de verdade O Senhor me envolveu Te abraçava de verdade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade acerteram O fogo das paixões Embate a mão O fogo das paixões 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.